E aí, guin funk insano, se putaria fosse remédio, seu canal seria farmácia, cachorro Sou louco desse jeito mesmo, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Tem uma zainha, ladrão É o que, é Coldzilla? O que, é Coldzillas? Coldzillas? Oi, oi Toma, 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 madeirada Sei, cara, vá, 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 vá Sei, cara, vá, 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 vá Vai, que cara vai Vai, vai, vai Ei, cheirazão, eu só vi é ladrão Dá sentadão 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 É Que chatãozinho Vai, vai Oi 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 Toma Toma madeirada Sem caravar Que caravar Sem caravar Que caravar Que caravar Que caravar Que caravar Dá sentadão Dá sentadão Dá sentadão Dá sentadão No chão Vai Vai Que caravar Que caravar Vai Que caravar Vai 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 Oi Ei, cheirazão, eu só vi é ladrão Dá sentadão Dá sentadão Ainda senta, dão, dão no chão Ainda senta, dão, dão no chão É funk insano, tá? É funk insano, tá? Mas ela quer os envolvendo, ela quer dar pra bandido Ela quer o circo sério, ela quer o circo seu A jogado na minha cara, então vou ter que levar A jogado na minha cara, então vou ter que levar